Ministério da Cidadania apresenta Invenções Dramatúrgicas 2 Núcleo de Dramaturgia Novo Ato Lei de Incentivo à Cultura Realização Secretaria Especial da Cultura Ministério da Cidadania Pátria Amada Brasil Governo Federal Patrocínio Chesp, Companhia Hidrelétrica São Patrício Apoio Cia de Teatro Novo Ato E Estúdio Black Wall Music Parte 2 Minissérie A Casa de Dora Intérpretes Larissa Ferreira Helena Moraes Michelle Ribeiro Pedro Antônio Marília Ribeiro Luiz Cláudio Lucas Felipe Dramaturgia Marília Ribeiro Capítulo 6 Gritos de Socorro Vem do Quarto de Dandara Ah! 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 Socorro! É Dandara! É Dandara! Sara continua tocando o piano As demais seguem para o quarto O homem está caído no chão Eu... Meu Deus! Para de espremer essa espinha, Dandara! Você devia ter mais consciência, menina! Ele está morrendo! Vou chamar a assistência! Ai, meu Deus! Ninguém pode saber disso! Ninguém! Ninguém! Ai, meu Deus! Ele está morrendo, gente! Faz alguma coisa! Não tem outro jeito! Corre! Corre lá! Corre lá e chama a assistência! Lara sai atropelando tudo Ainda mete a perna na quina da cama Ai, cacete de cama! O fim de tudo está próximo Ai, alguma coisa estava me dizendo, meu Deus! Ai! Eu sabia... Sara chega na porta O delegado está aí Mas ele nem morreu ainda Ai, gente, nós estamos perdidas Nós estamos perdidas! Ele ia morrer de qualquer jeito mesmo? Está olhando? Vamos ver se eu estou lá na esquina Hã? Ai, assistência está chegando, senhor Osório Fica calma! Ai, fica calma! Aguenta firme! Calma! Respira! Respira! Dandália! Dandara! Dandara! Olha e reza, minha filha! Reza! Para de espremer essa espinha! Sala Que confusão é essa? Até parece que alguém está morrendo Dora saindo do quarto Sara segue com ela Não tem ninguém morrendo aqui Está atrasada dois meses Dois meses? Quando é que isso vai acabar? Ou você acha que é fácil segurar vocês aqui? Elas não param de me ligar É uma insistência de menino de três anos A Maria José disse que ia tirar vocês daqui se fosse preciso Falava até com o presidente E não é de se ver que o castelo veio aqui visitar as obras do Brasil E a velha falou tudo Nossa! Ai meu Deus! Estou suando o bigode para livrar E te digo que está barato, viu? Barato! Ai... Ai meu Deus! Dora! Atarantada! Tira da bolsa e entrega tudo o que tem Ô, o senhor não tem vergonha de tomar dinheiro de mulher? Assistência em trânsito É aqui que chamaram? Ai, graças a Deus! É aqui! Vai! Vai rápido! Vai à direita! À direita! Dora mostra o quarto A assistência passa com a maca Ah, então alguém está realmente morrendo aqui? Eu explico E depois eu até gosto de dinheiro Exagero é veneno É um atrás do outro sem descanso Deu no que deu Imagina se esse fulano morre Quem é ele? Você não vai acreditar Você não vai acreditar Você vai ter que me ajudar Meu Deus! Fala logo! É o senhor Osório? Osório? O maçom? O marido da Maria José? Ele mesmo! Ah, vamos fechar isso aqui na marra Não! Eu não vou poder fazer nada Não dá mais Não! Atendemos a cidade inteira e região E olha como nos tratam Verdade Ou você acha que essas enrustidas Vão dar antes de casar? Jamais! E o imen acima de tudo Ai, ai Somos necessárias, doutor Necessárias, doutor Necessidade pública Utilidade pública, entendeu? É, mas não pense que isso doe A nova geração está cada vez mais desprendida Meninas de 12 anos com corpo de mulher E cada vez menos princípios Vamos resolver isso da melhor maneira, não é, delegado? Dora pega a chave do quarto A assistência vem do quarto com o homem na maca aos espasmos Clara e Lara seguem atrás Clara fica alisando o local onde seu Osório estava caído Que situação Uma ação, uma ação Posso morrer e fique sabendo que se eu morrer, morro feliz A dona Maria José, quando souber, vai te arrebentar Acabar de me matar, paciência O doutor enfermeiro, você é enfermeiro, não é? Escuta, como você se chama? Paulo Ah, Paulo, Paulo, bonito nome, hein? Então, Paulo, posso te pedir uma coisa? Não conta pra ninguém que ele passou aqui, entendeu? Que ele passou mal, foi aqui Ninguém pode saber, Paulo E o que eu ganho com isso? Pode vir sempre, tá, querido? Quantas vezes quiser Entendi, sim, dona Dora Entendeu? Eu vou poder pegar o que quiser mesmo A que quiser A assistência sai com o mauribundo Senhor Osório, pra mim era um exemplo, quase um santo Dora pega a chave do quarto Meninas, eu vou tratar em particular com o delegado Porque esse assunto é muito sério, tá? O senhor me acompanhe, por gentileza Com licença O delegado tem tronco duro Pelo tamanho da mão e do nariz A circunferência é imensa Vamos, vamos, delegado Vamos Meninas, agora que foi tudo resolvido Ó, ajeitem os quartos Troquem os lençóis E trabalhar Trabalhar porque hoje é sexta-feira, dia quente Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui Vamos todo mundo colocar a mão na massa, bonita Se respeita Me respeito mesmo Você tá pensando que é o quê? Você tá pensando que é quem? Adora? Sem baixaria, gente, por favor Sem baixaria Um homem quase morreu aqui Quase morreu Quarto É assim que me trata? Sim São as circunstâncias Ah, vem cá Olha aqui Olha isso aqui Levanta a saia Olha pra ela Vê se algum homem Marçal Seu delegadozinho Olha se algum homem colocou ao menos a boca aqui hoje Vou resistir o tanto que puder A pressão é grande, mas vou resistir Por que essas mulheres não me deixam em paz? Ai, meu Deus As pessoas gostam de sofrer E fazer as outras sofrerem Só pode ser isso Eu não faço nada que alguém não queira Estamos simplesmente aqui Eles vêm por conta própria Claro que vem Olha pra ela Pode dar água na boca Mas não é pro seu bico Vamos Me devolve o dinheiro, anda Peraí, o que? Me devolve Anda Dora bate na cara dele Que isso, Dora? Você me bateu? Ai, eu vi um filme de Faroeste ontem no cinema Eu fiquei sentada no fundo Pra que ninguém me visse Depois de meia hora de filme Uma mulher bate na cara de um homem Ai, eu fiquei deslumbrada com a cena Lá na delegacia eu vivo enchendo a cara dos outros com porrada E hoje fui eu que levei um bofetão O que eu quero e mais desejo É um aconchego Que acalma o coração Quando estou sozinha De rastro pelo chão Clamo por paz e salvação Toma seu dinheiro Pega e guarda no sutiã Homem, é assim É só levar na cara que fica uma organza E tem outra, viu? Eu não vou te dar Não vai me dar? Não, meu filho Aquela sua empáfia na sala me desmotivou Mas e se eu te pedir uma coisa? Você faz? Ah, depende Me bate de novo Hum? Só me faltava essa É, eu boto na minha esposa Nos meus filhos Em empresa Em todo mundo Hoje mesmo Levei os detentos de porta a porta Disseram Sou um ladrão pra ficar aqui marcado, sabe? Ah, você marcava os ladrões Levou de porta em porta Ai, você é triste, hein? Mas fica tranquilo Eu adoro dar uns bufetes na cara de homem Ainda mais homem metido a valentão Dória bate no rosto dele De um lado e de outro O delegado geme Ai, curra Continua Hum? O que mais? Dória continua batendo Meu bufetão é o quê? Ah? Meu bufetão é o quê? Vai, vai, continua Ah, continua o quê? Meu bufetão pra você é o quê? Fala, fala É um alívio, é? É uma terapia? Ah, 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 ah Vai Dória continua batendo Capítulo 7 Grande Adivaldo Neopomoceno Ver, seja como ninguém Graças, graças Veste a braguilha Tristes pessoas sensíveis São conectadas a sentimentos Entendeu, Pedro? Ai, palavras, emoções Essas banalidades de braguilha São irrelevantes Gostaram do meu último livro? A Gênese de Realme em Versos e Prosa? Ah, nossa auditaia Eu utilizo nas minhas aulas de gramática Junto com as do poeta Itamar Como pintor da barranca E outras tantas obras Itamar sobe ao pau Ah, sim, claro Ouçam essa que acabei de compor Viajei com a Alice ao país Estou aqui Uma mina que vi uma vez somente E até se o homem me diz agora Nesta história contada assim diferente Bravo! Bravo! É o milagre! É o cruz de Sousa! Eu não tenho palavras Só de falar me empolgo Sem dar valor à cultura Nossa Celência tem que tomar uma providência Ela é o cerne Deixa bem, minha senhora A veia da nossa alma Não posso simplesmente Essa cidade é um celeiro de artista O senhor é um representante do povo E vai ter barro no Derrinx? Se o povo todo vai lá Ela está certa O senhor tem que tomar uma providência Até você? Pensa que eu não sei que também frequenta a casa O senhor não tem vergonha? Um momento posso explicar Veja bem, querida Nada de querida Acredito que os tempos mudam Com essa juventude do jeito que anda Daqui uns dias Esse negócio de virgindade Não vale mais nada E a casa de Dora vai virar passado Não vai precisar, entende? Deus nos livre A virgindade é E vai continuar sempre Sempre, sempre Sendo um princípio irrevogável Mais de dez anos E não vai passar de uma pelezinha sem significado O poeta vê longe Vê além das aparências Parem com essas bobagens E se dirigam ao que é mais importante A arte Ouçam Ainda não terminei Não, não, calma Traz no rosto Rúgido Rio Vermelho Nos cabelos As cores Da serra dourada Do corpo Pensamento Água Espelho Os poços Do velho Rio Camarada Bonito Mas ao meu ver Poesia não serve pra nada Claro que serve Pro espírito Pra vida Essa, se não me engano É do livro Realma Memória De almas Memória de almas Rios e cidades Isso A saga dos candinhos Já vou avisando Vamos acabar com aquela espelunca De uma forma Ou de outra Já tá tudo combinado Se as autoridades não querem ajudar Paciência Nilcinho Toca Roberto Carlos Essa é pro Pedro Manda pra graça Que linda Linda como você A congregação está cada vez mais forte E com mais adeptas A bispa tem mãos de ferro Não nos subestimem Mulheres guerreiras Mães de família Mulheres honestas Algazarra e algumas vaias Mulheres honestas Mulheres guerreiras Mães de família Mulheres honestas Casa de Dora Quarto Sara na cama Balançando as pernas Enquanto um homem Fuma Quem morreu Aqui outro dia? Hum Não há ninguém Como não? Hum O velho passou mal Mas não morreu não Vou te contar As pessoas aumentam E inventam Nessa Cura Pela E você Subindo com aquele caixão Ah Tá Nossa Pensei que fosse O velho da bispa Aquela morta era eu Não entendi Morri Eu era a morta Sendo levada no caixão Como assim? Elas me levando Pro cemitério Ali Mordinha Não é ruim não Pelo contrário É uma festa Eu vi meu corpo queimando Ai Foi uma celebração Tá maluco Fui a esposa morta De um homem Que queria se livrar De um trauma Porque não velou O corpo da esposa Perdido no mar Eu era ela Entende? Era como se Como se Fosse Pro meu marido Desenconcar Sabe? Então foi tudo Uma encenação? Exatamente E acho que ele Se curou Viu? Pra você ver O quanto fizemos Bem pra ele Olha E agora Como nos tratam Nos desprezam Dói Dói Sabe? Ser apontada na rua Ser descaminada Pocrisia Deixa pra lá Tem hora que dói Sabe o que me deu uma ideia? Se curou o homem Pode me curar também Curar de que? Você não tem nada É rico Bonito Tem todas as mulheres Tem tudo Fez o problema Entendi Eu tenho tudo Que quero Na hora que quero Já tive todas As experiências Amorosas Todos os tipos De mulher Magra Boira Gorda Várias ao mesmo tempo Não há uma Que me acuse Então Você me cospe Quê? É Me dá uma cuspadada Sabe o que te falta? Amar Nunca amou na vida O que sabe sobre amor? Amei Mas Isso foi há muito tempo Precisa descascar um saco de batata Brinca Você pode salvar minha vida Eu não salvo a vida de ninguém Ora pinóia Ô Nara Não é Nara seu nome? Sara Mas então Sara Eu tive um grande salário Para que Uma vez por semana Me cuspa na cara Quanto você cobra Cobra o que quiser O homem Pega Um monte de notas No bolso Toma Aqui ó Dinheiro vivo Uau Nunca fui desprezado Nunca recebi o não E pra que eu não morra De enfado Preciso ser cuspido Eu cuspo Opa O homem todo excitado Passa a mão no rosto Para receber o cuspe Sara puxa a garganta Reunindo o máximo de escarro que pode Homem chora Clara com ar de sonho Estava acompanhando tudo pela fechadura O homem de joelhos geme em êxtase Clara se afasta impressionada com a cena O que que há Você me salvou Serei o amoroso mais feliz e realizado da terra Todas as terças virei Meu rosto será uma escarradeira de luxo Eu posso te pedir uma coisa? Pede Terça é só daqui a cinco dias Cospe mais uma vez Cospe Tá Mas o combinado é uma vez por semana Eu pago o dobro Eu pago o triplo Tá bom Em você eu cuspo Eu cuspo dobrado Reúne novamente O máximo de saliva e cospe Glória, glória, glória Sala Morena em balada de sonho me concede essa dança entre fronhas e transeiros Tenho que terminar essa partida Que paixão é essa? Presta atenção Uau! Onde aprendeu isso? Dom Ah, estou pasmo do mundo de orça ali Lara vem com uma carta na mão Correspondência pra você Justo agora Larga o taco Abre a carta Lê Mamãe Minha mãe teve um acidente Morreu? A Lara Dora entrando O que que foi? Que cara é essa? O carro que mamãe viajava capotou na estrada Morreu no local Antes que chegasse o Samu Toma uma aguinha Ah, eu sinto muito A poesia pode nos ajudar a repetir sobre o grande mistério que chamamos de vida E esse outro que é mais Como é que eu posso chamar de morte? Não vai chorar? Não consigo Não consigo Estou tentando, mas não consigo Dizem que a cabeça voa longe Com o braço longe do outro, a perna longe do tronco Como seu menino Minha mãe morreu na hora da jogada mais difícil Não vou brigar com o destino Completa a jogada Minha mãe morreu e eu sou demais O homem sai do quarto Henry, tem algo, tem alguma coisa escorrendo do seu rosto Você quer um guardanapo? Não, não precisa Obrigada Não precisa Ah, parece que é uma barra Sarah sai do quarto Nunca ganhei um dinheiro tão fácil na vida Pelo tempo que gastou, imagino Não sabe de nada, inocente A mãe de Dandara morreu Morreu? Nossa, meus sentimentos Sentimentos? Não estou sentindo nada Pega o taco Primarra as jogadas A primeira tacada pega de raspão e decepa uma perna A segunda mais penetrante arranca um rim e cai A preta bate na verde que bate na cabeça que é encaçapada Tandara continua narrando a sinuca macabra As mulheres olham a cena espantadas Capítulo 8 Quarto Sonho de Clara que fecha através de si uma porta E sai caminhando por uma estrada de chão Ao longe vê mulheres andando entre árvores Ela se aproxima e as vê passando Estão vestidas de branco e asas As fazem flutuar Clara se aproxima, se deita Homens com rostos e expressões diferentes Um a um se movimentam e gemem em cima dela Ao fundo o azul do céu Onde as mulheres com as asas sobrevoam e sorriem Clara desperta Atormenta e suando Sala Dandara continua narrando A sinuca é macabra a cada tacada O poeta sem entender olha para Dora Paciência Eu não vou forçar A mãe morreu e cada um tem uma reação Tenho pouco apreço por algum dos anjos Então com licença Passa bem O espinho é minha lama que te espera Decididamente eu prefiro algo mais alegre Com licença porque tenho versos a compor O poeta sai E às vezes tenho vontade de me trancar dentro do guarda-roupa E ficar lá quietinha para sempre Olhando para Sara E eu de socar alguém até a minha raiva passar Quando é que essas mulheres vão nos deixar em paz, meu Deus? Realmente, minha florzinha Não pode nem tomar um sol Outro dia elas fizeram um escândalo Também? Pelada na frente de todo mundo? Estava no nosso jardim de orquídeas E elas estavam lá bisbilhotando Minha flor precisa de um descanso De vitamina B Para se restaurar, poxa Essas mulheres não respeitam a vida alheia Ai, eu não sei Não, mas eu estou com uma sensação tão esquisita É como se a qualquer momento Elas entrassem aqui e acabassem com tudo Batem na porta Dora abre Dá três passos para trás Você? As meninas se juntam atrás de Dora Credo em cruz Cruz credo Se acalmem Não serão mais tentadas além do que já são A bispa entra, olha em torno com aguda atenção O cheiro é mais forte do que eu imaginava Sabia que um dia, esse dia chegaria Seus passos me conduziram ao seu inferno E te digo, ele está prestes a ruir Veremos Podemos conversar a sós? Ah, meninas Meninas, vamos para o quarto Mas essa mulher é louca De jeito nenhum Não pode ficar sozinha com ela Não discutam Elas saem Pobras mulheres perdidas Hum, não é tanto assim Suas mulheres são conduzidas dia a dia para o matadouro E no entanto, se julgam ótimas Ah, se não fosse a ignorância Seu reino não estaria se espalhado Gostei do seu cabelo É peruca Hum, não seja ridículo Se aproxima de um dos quartos A menos os lençóis são limpos Ah, eu não vou nem responder Bispa abre sua maleta e retira um pote que contém Uma espécie de massa cortada em pequenos pedaços Se lembra de como brincavamos de cozinhadinha? Olha o que eu trouxe para você Vou te alimentar Não está com a cara nada boa Realmente não está Mas você vai gostar Eu vou te alimentar Dora come Olha o pote Sua comeuona Comeu toda a ração Comi porque você pediu Não me chame de você, sou sua bispa Sim, bispa A você, toda a minha ignorância Ah, como éramos felizes Cada qual representando o seu papel É uma pena que esses papéis foram ficando cada vez mais distantes E os personagens e os personagens cada vez se odiando mais Meu reino vai entrar em você Já não Já não Ah, o meu povo fez passar pelo mar Paz de estéreo, minha mãe de filhos Dilata o ador nos corações Restaura a alma do ferido E os cegos leva ao ver Seus lábios destilam mel Mas seu corpo é duro como uma ripa Quantas mulheres perdidas Quantas famílias destruídas Viram meu encontro É tão amargo quanto vira o seu Sua língua é aguda E seu sexo te leva por tubo Sempre teve inveja de mim Porque sempre fui a mais bonita A mais popular A mais procurada Então cobiço sua beleza A bispa está sentindo alguma coisa? Não É como quando estou pregando Também não sinto nada Sinto os meus pés Meu corpo Mas dentro de mim não sinto nada Os meus pés sobem para um monte Os meus passos ao altar Ando certa em meus caminhos Estou sempre a sonhar Vamos, você não tem escolha Não pode Não pode Você não pode resistir Se entregue Coloca as mãos na cabeça de Dora Que a joelhada Se deixa dominar Derrama, irmã Derrama, irmã Derrama sobre mim O seu furor Você não gosta Você não gosta não, né? Piolinha Sou uma piolinha Sou uma piolinha É, eu é o que você é A bispa não tem emoção Esfola suas seguidoras Tira tudo delas E não sente nada De vez em quando Choro diante das fiéis, sabia? Nada te impede De cumprir seus objetivos Você está certa Pela primeira vez Você está certa E qual o meu objetivo? Limpar o mundo Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós O teu amor Quarto Grudadas na porta Não estou entendendo Nada Parecem estar Representando Mas não canta bem Ela está chorando Tem muito de interesse Nesse choro Ele vem com intenção Está articulando Para que Dora se entregue Toma Toma todo o meu ser Isso é tudo que tenho E baixo Está chovendo E esses homens Não saem de cima de mim Há essas mulheres Sobreveando toda E tem a cara dela Não posso aguentar Esse escarne Se continuar assim Acabarei morrendo Atim, atim Essa feira ainda me mata Sou tão frágil, meu Deus Estou delirando Sala É dinheiro O que você quer Confessa É dinheiro Elas Elas me dão fazenda Carro Dão o que tem O que não tem São tão bondosas São entregues na luta Pelo bom caminho Não sabe o quanto Seja abjeto Posso ver sua barba Gotejando em cima Do corpo de um homem Que você nem conhece E ainda vem falar de mim Ora, não me amola Até mesmo na cama Eu, veja meu vestido Eu, veja meu vestido Posso bailar agora mesmo No meio da sala Como uma princesa Como uma bailarina O seu fim está próximo Ora, ora Bispa Bispa Como não dá valor A melhor casa Do Vale do São Patrício Toda região Vem comer aqui Aqui, minha filha Um verdadeiro sucesso Um brinde A casa de Dora Quando eu bebia Ai, como eu bebo Mas como eu bebia Mas como eu bebia E não me dava conta Do que eu fazia Quarto Como Dora não há Será que não vai acabar Nunca essa conferência? Estou apertada Número um ou dois? O que acha? Nesse banheiro não Porque não tem janela Não saiu desse quarto Nem a pau, Jornal Não saio Lara, acende um cigarro Risca esse fósforo lá, tá? Fogo, fogo, fogo Por todos os lados Nossa, já são nove Vai começar meu programa preferido Lara, liga o rádio No ar O programa Escolha sua música Com Pedro Antônio Alô amigos ouvintes de Realma, Sérgio, Uruana e todo o Vale do São Patrício Aqui estamos mais uma vez Na sonoplastia Nilson Ossaro Nosso querido Nilcinho Conheço Conheço Deu descarga? O que você acha? Recebemos caixinhas de toda a região É minha Laberendas, laberendas Coupeiam a casa sem vida Vamos ver Ai, nós nessa situação E você ouvindo rádio? É a minha É a minha Ah, é o fim da picada Lara da Silva Ai, não disse É a minha Nos cumprimenta e diz o seguinte Estava subindo a Avenida Bernardo do Saião E ouvindo o seu programa de casa em casa De loja em loja As rádios estavam todos ligados nele Foi mesmo Rádio Alvorada E agora A música que toca o seu coração O sucesso Briguinhas de amor Acontecem Cinzas, só cinzas e pó A língua de fogo devorando tudo Sala Eu te pedi essa alma, meu pai Quero essa alma Me dê essa alma, meu pai Três de crianças Judiava dos bichos Uma criança normal Veja bem Ela pisa Mata um bichinho E sente culpa Mas você não Você não tinha esse sentimento de culpa Não se arrependia Mas se essa alma, meu pai Não quer vir por o bem Vai vir por o mal Uma das coisas que mais odeio na vida Que eu tenho raiva É ser obrigada a fazer alguma coisa Ser obrigada a fazer isso ou aquilo E ter uma imposição De ter uma espada no meu pescoço Dizendo Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Eu odeio esse tipo de coisa Mas vive sendo obrigada Se submetendo as piores porcarias do mundo Você não consegue ver isso É cega Acho que tá no controle, mas não tá A vida inteira você não percebeu Seu caráter está inteiro e fazer sofrer Estere e fazer morrer Mas à medida que nos ataca E não morremos Vamos ficando mais fortes Aí é que se engana Está cada vez mais próximo seu vim Seu fim Elas estão vindo Capítulo 9 Vozes ao longe de mulheres Elas estão vindo Cabelas indignas Lombas profanas Fêmeas de safadas tetas Está com medo? Está apavorada? Está apavorada? Minha alma espera minha salvação E vocês o que são? Coro de mulheres Como se ouvissem E cada mais próximas Inteligíveis Mulheres guerreiras Mães de família Mulheres honestas Sabe seu doce Santo Osório Sabe que ele quase morreu aqui? Você limpa essa sua boca suja Pra falar do Osório Foi aqui Maria José Foi aqui Em cima de uma Das minhas mulheres Além de tudo É mentirosa O Osório É um homem sério Digno Está falando isso Porque você é uma invejosa Você não tem marido Você nunca casou Pergunta pro delegado Eu mato Eu mato Quarto Alguém grita lá fora A brasa está chegando Guarda essa língua maldita Vozes que vêm de fora Agora Mítidas A maldição está sobre vós Serão destruídas E com isso verão a diferença Das que prestam E das que não prestam Ah, eu mato Eu mato Mata nada Chegou sua praga A morte E o pranto E será queimada no fogo Eu sou uma rainha Marafona Como pode acreditar Que pode ser outra coisa Só serve pra ser marafona E mais nada Aonde Umas perdidas Umas pestinhas Dessa Pode chegar Piolha Como a sociedade pode crescer Se tem piolhas Sugando toda a sua energia As tochas acesas Brilham na escuridão Essas desgraçadas Não param de nos acusar Vão embora Nos deixem em paz A visão da Clara Se cumpre Elas estão Processas Com fogo na mão Vamos sair daqui Gente Vamos Sala Eu te olho E é como se avise Pela primeira vez Quem é você Não te reconheço A coisa mais feia Mais covarde Que existe É quando se arma Uma arapuca Para os passarinhos Porque os pássaros Não te identificam Não sabem Não sabem a armadilha Eles vão até ela E então São grosseiramente Machucados E apreendidos É isso que você é A armadilha Bispa Peitos de terremoto Peitos de terremoto Não Você chama as pessoas Para a morte E não para a vida Você é a criadora Da armadilha Antes Antes Da emboscada O mal procurou Em vários lugares do mundo Todos os comandantes Do mundo E encontrou em vocês Alguma coisa Que não é viva Vocês caçam pessoas Se maltratam Um animal É porque gostam De virem feridos Após a caça Não, não, não Eu chamo as pessoas Para a vida Não para a morte Ou peitos de terremoto Anã de jardim Anã de jardim Tem o asco Dessa sua barriga Como pode Magra E barrigutinha Rua Coro de mulheres Sem jeito Sem saída Caso perdido Que vida imunda Exemplos decoráveis De humanas Vendem o próprio corpo Como puramente biológicos Tirando toda a dignidade dele É o pior Tirando a dignidade da alma Quarto Ai, meus vestidos Esse novinho vai também Não Esse não pode ficar E esse Meu corpo incendiado Palpitante Não Meu corpo incendiado Palpitante Num sonho belo E cruel Despertado Com os seus beijos O que está fazendo? Um poema Está nascendo Excitado demais Para sair da minha cabeça Não posso evitar Não posso Meus sapatos Esse, esse, esse Ai, queria ter umas sete mãos Me ajuda aqui, Sara Ai, deixa essas bobagens O que é que importa? O que importa mesmo A gente leva dentro Que pena Não consigo te levar As tochas acesas Vão nos queimar vivas Meu perfume Esse eu tenho que levar Custou tão caro E esse também Esse é o que eu mais gosto Ai Corpos dançantes Em chamas Bora Larga essa caneta, Sara Senão vai virar carvão Bora, bora Arrasta essa descabelada, Dandara As chamas Tá, tá As chamas Vai andando É por isso mesmo, minha filha Por aí mesmo, vai As chamas Essas mulheres aí fora Estão completamente loucas Sala E sucede que Tendo decorrido O turno de anos De orgia Nessa casa Me levanto de madrugada Todas as notas Dobro os joelhos Segundo o número De todos Seguindo o número De todos Que vêm aqui Ouço sempre Uma voz Que me diz Tom de vez E eu respondo Tomante Então ele diz Note, Maria Que ninguém há Nessa terra Semelhante a você Mulher íntegra E reta E que teme a Deus E se desvia E se desvia do mal Fuiu no quarto Onde vamos parar? Onde vamos parar, piorinha? As chamas Agora já é tarde As chamas Não se pode mais voltar Já fomos longe demais As chamas nos queima Você com seus pecados Eu com a minha obsessão Eu com a minha obsessão Estamos no mesmo barco E ele Ele está sendo tragado Elas já estão na porta Fazemos parte de uma peça De uma minissérie Dividida em dez capítulos A história acaba Com a visita de Maria A Dora Que vai Para resolver Uma disputa de domínio O destino de ambas É desconhecido Após esse ponto Dora Sedutora e arredilosa Maria Julgadora Assassina As opiniões Em torno das duas irmãs São inúmeras Ah Dora, Dora A sua vida O que é que você conseguiu fazer dela? Ah, Maria, Maria São nossos objetivos Que determinam A maneira como vivemos Não julgue pela aparência Nem sempre O que te parece bonito Cheira mais Pode ser Mas quando agita demais As flores Pode despertar as sementes E que cada noite Ensina algo A noite seguinte Minha boca nunca vai descansar Estou rolando Para lapidar Não uma orquídea Mas um cascalho Então eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Capítulo 10 Rua Couro de Mulheres É chegado o momento Casa de Dora Meninas saem do quarto Pelo amor de Deus Bispa Faz alguma coisa Fala para elas Pararem com isso Foco 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 Estão sendo alcançadas E não reduzidas Mas ampliadas A condição humana Maria trabalha Na deterioração Do infunerável Na coisificação Do corpo Prestes a morrer Queimada E ainda argumentando Eu não vou cair Na ramadinha E me tornar Um cemitério Vamos embora daqui O coro de mulheres Entram na casa Com as tochas ardentes Socorro Socorro Vem da hora Vem Socorro Vem da hora Vem da hora As mulheres Entram na casa E vão incendiando Seus cômodos As meninas Conseguem escaturir Aos gritos Só a silica De perda Clara Pelo braço Voa Mas o que está Acontecendo aqui Sou mineiro De caminó Mudei Para a alma Em 3 de setembro De 1959 Em 59 Fiz o ginasial Em 1966 Formei em direito Em 1976 Senhor prefeito E nunca vi Uma coisa dessas A casa de dora Pegando fogo E o senhor Fazendo discurso Quem quer saber Onde o senhor nasceu Salvador Sai daí Papai Papai Você me salvou Senti tanta sua falta Me arrependi De ter colocado aqui Fez bem papai Assim que me protegeu Do mundo Mas esse lugar É o mundo O pior lugar do mundo Eu continuo cura papai Pode fazer o exame Eu continuo cura Meu dinheiro Meu dinheiro te salvou Filhinha Me leva para um convento papai E lá que devo morar E lá que vou passar O resto da minha vida Vim atrás De outra cusparada E quando chego Conseguimos escapulir Mas é duro Sabe Ver o lugar que eu passei Tantos anos E acabando em chão Eu pensei que você estivesse lá dentro E não tem ideia de quanto sofri Era na cusparada que pensou Não é? Na cusparada Mas em você também Jura? Esquece a cusparada e me beija Me beija Você precisa de uma noiva Precisa ser amada Tem razão Melhor que o cuspe É o beijo Dora Dora, Dora Vem Sai daí, gente Dona Dora Está lá dentro Passou alguma coisa Tira ela de lá Pelo amor de Deus Senhor prefeito Passou alguma coisa Dora está lá dentro Os bombeiros Os bombeiros Sou prefeito Não sou Cristo Poxa Ela prefere morrer na casa Morrer com a casa A casa é a Dora A Dora é a casa Graça está lá dentro Eu disse A ela para largar Essa religião Mas ela não me ouve É teimosa Casa de Dora Vamos, Bispa Deixa essa mulher Se acabando com essa Com essa casa maldita Trabalho pela purificação Dos hábitos Só então A polis Está pronta Para ser santificada Seu rosto está suando Não atente Nas coisas que vê Mas nas que não vê Acharais A soite infâmia E o seu impróbio Nunca se apagará Bispa, Bispa Ela não ouve Não adianta Vamos embora rápido Ela não ouve Vamos embora Ah, elas vão morrer abraçadas Tentando conversar uma outra Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos sair daqui A casa está pegando fogo Congressista sai Oh, graças Oh, graça Onde estava com a cabeça? Pensei que ia queimar A si própria Ai, esse homem me segou Eu só de pensar Que frequentava essa casa Prefeito Ai, Pedro, Pedro Às vezes eu nem me reconheço Eu estava lá Queimando tudo Mas eu tenho dado Bastante obscuro Pode parecer que eu sou inteligente Mas é que às vezes Eu fico meio louca Tem uma coisa que estou Para te pedir Faz tempo Ai, então pede Pede logo Porque depois dessa experiência Não sei se amanheço Quer ser a primeira dama? Ai, assim suando Fica até difícil responder Temos três filhos Todos começarão com letra M Teremos? E uma há de contar nossa história Ah Sim, teremos Sim, teremos Sim, eu aceito Um dia ela contará nossa história Com tudo isso Como não dizer Sim, sim, sim Não era para ela ficar lá Agora conseguimos destruir a casa E destruímos a bispa também Fomos todas destruídas em nome de coisas Que só tem nome Destruídas por nada Teremos A raposa não deixa o osso Morre agarrada à sua colina Mesmo, né? Não existe felicidade completa E agora Alguém vai nos orientar Nos incentivar Nos abençoar Teremos que ter uma fé direta Sem intermediários É até bom Para nos ocuparmos Sempre acreditei Na comunicação No silêncio Do quartinho Assassina Assassinas Não suportam gente livre Inteligente, não é? Pois saibam que jamais Jamais seremos subjugadas Escravizadas Lembro de quando cheguei Com uma vestidinha de renda Dona Dora me olhou de cima e embaixo E falou Uma renda mais linda Como pode ser tão perfeita? Era como uma mãe Uma mãe Sim Uma mãe Até aqui viajamos juntas Passando por tudo Houve mãe Houve dona A fragrância da rebelião Nunca vai nos deixar Vamos, Dandara Vamos Vamos para a loja desse inferno Casa de Dora Os rostos enormes de Dora E pispa faram Voltos pelas chamas Minhas paredes Meus sapatos Meus sapatos Meu quarto Meus filhos e as minhas lorritas Sim Tudo que tenho Tudo que sou Estou a vez Se imaginar a beleza Se imaginar a beleza Do que arde A foda existe Não para nada Mas para despertar Ainda mais o belo Os trajetivos e as minhas lorritas Os trajetivos e as minhas lorritas Eu tenho a pena Eu tenho a pena Não doendo de você Porque eu prefiro O corpo A mulher A que sobra A que se impre E é triste Sou uma mulher da vida Agora sei Agora que arda Eu me disculpo Está vindo tudo Desde o começo Desde o começo Quando eu era adolescente Ai Você me expulsou Ai E agora partimos juntas Vamos Falta pouco Me perdoa com suas bênçãos Jamor Um fogo engole o outro Fogo Pra se livrar de Talvez de mulheres Enfim redimidas Enfim santas Maria, José e Dora Ouçam todos Eu sou você E você sou eu Éramos a mesma pessoa Sempre E só agora Vejo tudo Ouça realmente Lutamos uma contra a outra A vida toda Uma perseguindo E a outra afrontando Mas veja como é a vida Que no seu fim Nos mostra a verdade Queimadas juntas Duas irmãs Me sinto tão feliz Plena De ter encontrado Minha outra metade E enfim Estar inteira A união Se concretiza Na morte O fogo devorou a entrada Não tem mais como escapar Vamos arder Juntas até o fim Eu estava tão embriagada no ódio Que me esqueci de sair Duas irmãs E um só destino As chamas começam a devorá-las Os rostos e as chamas se fundem Os bombeiros com seus jatos potentes Tentam aplacar as chamas A fumaça sobe ao infinito Vim Vim Tchau, tchau.